Seis meses atrás tivemos o lançamento do jogo chamado Callisto Protocol. Esse jogo aqui, né, a gente fez review, trouxemos review aqui no canal, e entretanto ele foi um jogo que me desapontou um pouco. Eu estava bem animado para jogar, ele era dos mesmos criadores do Dead Space, né, que foi desenvolvido pela Craftcon, ali uma outra empresa, mas que era dos mesmos criadores, e eu esperava, no mínimo, uma vibe mais Dead Space. Eles não conseguiram capturar tanto essa vibe assim, entretanto eles fizeram uma coisa bem interessante, parecida com Dead Space. E vocês vão entender. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal, clica aí na descrição para participar, para ganhar um Play 5, beleza? Vamos nessa. Então, né, o jogo saiu aí, e ele me decepcionou bastante lá em 2022, né, no ano passado, porque, assim, o combate dele não ficou muito bom, a esquiva dele era meio problemática, depois eu acho que eles lançaram o update e tal, só que eu joguei no lançamento, então eu sofri bastante com os problemas mais, ali, fortes do jogo, né, depois eles foram vindo um pouco mais a comunidade, melhorando e tal. Mas, no geral ainda, o Callisto Protocol não é um jogo muito bacanudo assim, não. Ele sofre muito de repetição de inimigos, de previsibilidade, de level design, não parece muito que é dos criadores de Dead Space, ele parece que é um jogo inspirado em Dead Space que não conseguiram fazer, o que é muito esquisito, né? Mas, sim, ele me deu esse feeling, claro que não é um jogo horroroso, horrível, e se você for pegar ele numa promoção, talvez seja interessante, mas, talvez, depois de você saber disso aqui, você não vai querer pegar o jogo numa promoção. Por que que acontece, né? O jogo anunciou DLCs aí, e, junto com o Season Pass, né, ele lançaria DLC alguns meses depois. E, adivinhem só, a DLC vai sair do game. Mas, tem uma coisa que o Radizinho lá de 2022 comentou, e foi isso daí, ó. Mas é um paralelão ali, mais ou menos, Resident Evil, tá? Então, se você gosta, você provavelmente vai gostar dessa história. Ela, né, é uma questão um pouco polêmica. Ela conclui, de certa forma, ela tem uma conclusão, mas ela deixa um To Be Continued ali na tela, tá? No final do jogo, o que me dá aquele medo de que, pô, os caras cortaram? Deixaram esse To Be Continued pra uma DLC? Não sei, vamos descobrir ano que vem, tá? Mas, sim, o ciclo fecha ali, mais ou menos, né? Você tem meio que uma conclusão da história, mas ficam pontas soltas, algumas coisas a mais, tem algo maior ali que você quer entender, e o jogo não fala. Pois é, o final do jogo, ele termina meio abrupto demais ali, né, tipo um corte, tipo um Continua ali no próximo episódio, né? Ele termina mais ou menos dessa forma, deixando bem aberto coisas que podem acontecer num possível segundo jogo. Mas, que não é um segundo jogo, porque, sim, tá aí o que eles aprenderam com o Dead Space, que fez algo semelhante no passado. Vender o final do game por DLC. É, triste, né? Prepare para a transmissão final, o capítulo final de Calisto Protocol. Ou seja, o capítulo final estará saindo aí, no dia 27 agora, né? Um pouco antecipado pro Playstation. Ou, dia 29 nas outras plataformas. Seis meses depois, você poderá jogar o verdadeiro final do Calisto Protocol. Muito bom. Entretanto, o Season Pass desse jogo custa 150 reais. São 150 reais pra você ver o final do jogo, que deveria estar no jogo final. Que maravilhoso, né, Craftcon? Eu estava com esse receio, e não me importaria tanto se fosse uma DLC que, pô, vamos adicionar um trechozão novo do jogo, uma parada totalmente diferente, que não é bem o final. Mas eles deixaram bem claro uma continuação no fim do game. E depois, eles deixaram bem claro que esse é o capítulo final. Ou seja, o final do jogo, que vai ser vendido por trás de uma parede de DLC. Que bonito, né? É muito triste isso aí acontecer na indústria ainda. Parece que os caras, tipo, estão presos, sei lá, velho. Há 10 anos atrás, 12 anos atrás, onde acontecia essas práticas. E elas já eram mal vistas, e os caras querem fazer isso agora. para vender DLC do jogo aí, final de DLC de jogo. E ainda pago, né, 150 pila aí, para você ter acesso a este final. É bem triste isso aqui, né? Muitos não estão comentando tanto disso. Até porque o jogo não vendeu tão bem quanto o esperado. Ele não foi tão bem recebido assim, né? E eu acho que a DLC talvez venda bem menos. Poucas pessoas se sintam, de fato, ali, interessadas em comprar a DLC do jogo, que já era um jogo meio fraquinho, né? Mas, basicamente, é isso daí, né? Sobre o Caristo Protocol. Os caras estão vendendo DLC por 150 reais de final de jogo, capítulo final. E um jogo que, claramente, ficou ele aberto, né? Por isso que eu fiquei com esta dúvida aí. Se seria uma sequência no futuro. Mas, não, como eles disseram, né? O capítulo final aí, da DLC. E vai fechar o jogo por 150 reais. Você fecha o jogo e a historinha 100% dele. Maravilhoso, né, meus amigos? Que prática maravilhosa, né? Os caras não aprenderam nada. Não sei o que acontece aqui. Mas, basicamente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo no Popó. Até a próxima. E tchau.